Bom dia, meu povo! Hoje o dia amanheceu lindo, olha só. Choveu um pouquinho essa noite, não foi muito. Já tem quase uns três vezes que não chove por aqui. Essa noite choveu um pouquinho. Olha lá nossas montanhas hoje, tudo tapadinho, não dá pra ver nada. E hoje, qual é o assunto de hoje? Gente, a tia Penha, que vocês já conhecem, quem acompanha a gente já conhece. Ela vai estar vindo aqui com as minhas meninas, que vão vir trazer tijolo, porque a gente não tem carro assim de carroceria aberta. E a tia Penha tem. Então, nós temos uns tijolos lá na cidade, elas vão estar trazendo pra cá, que depois vai ter novidade lá na cozinha do recanto, gente. Aí, eu vou fazer umas guloseimas pra elas, né? Lógico. Vou estar fazendo uma bala de coco e também vou fazer coxinha. E vocês vão acompanhar um pouquinho, tá bom? Então, gente, olha, vocês já viram uma vez, mas eu vou relembrar vocês. Aqui eu tenho um coco, bem grosso, ó, um coco bom, grosso, picadinho. Ó, piquei. Aqui eu coloquei um copo americano de água pra ferver. Ela tá fervendo. Agora eu vou jogar aqui. Gente, meu liquidificador manchou, tá? É porque nós batemos o açafrão, o restinho fundindo o açafrão aqui. Aqui, ó. Aí eu coloco esse um copo aqui. E a gente vai ter que tirar dois copos. Então, gente, aqui, ó. Aí nós batemos o coco, olha como que ele ficou bonito. Ó. E agora, de um copo de água, nós vamos ter que tirar dois copos de líquido. Aqui eu tenho um pano limpinho, de cozinha. Vou estar colocando aqui. Nós vamos jogar aqui. Pra ver se a gente consegue tirar os dois copos. Elas vão estar vindo aí. A Penha é tímida, não gosta de aparecer nos vídeos. Mas eu vou fazer umas coisinhas gostosas, porque elas merecem. A Penha vai quebrar o nosso galho, gente, porque a gente não tem, igual falei, carro de carotteria. Então ela vai trazer pra gente. Vou botar um pouquinho de água só pra trás. Tá vendo, gente? Pra não perder o fundinho, olha. Coloquei um pouquinho de água. Vamos lá, Marilita. Agora a força é sua. Vai lá. Agora é com ele. Não tem mesmo que tirar leite de pedra. Não, esse coco tava tão grosso. E o coco, quando ele tá grosso, ele rende. Eu acho que logo vai dar. Se passar um pouquinho, não tem problema, não. A bala vai demorar um pouquinho mais no fogo. Fica até mais gostoso. E também não adianta que ele ficar colocando água pra render, não. O negócio é que seja leite de coco mesmo. Você já conseguiu o quê? Não é bom. Pra você torcer, torce. Nossa senhora. Torce, meu filho. Ele tirou até a última gotinha, né, Marilita? Aqui. A força. Força. Deixa eu ver a cara dele. Olha como é que ele ficou vermelho. Chega. Agora mede. Não precisa lavar a mão, não pode medir. Aham. Despeja devagarzinho pra ele entornar, tá? Olha, não pode entornar, não. Não. Um dois. Olha que sopro. Olha que benção. Ainda que ele entornou um pouquinho na pia, gente. Tá bom, pode jogar lá. Pode jogar esse aí lá. Deixa eu ver mais ou menos. Ah lá, deu dois, deu... Deu mais. Coisa mínima. Deu dois, olha, mais um fundinho. Não tem problema, não. Pode pôr, fica até mais gostoso. Gente, agora é o que a gente faz, ó. Numa panela, uma panela sempre mais alta, porque ela vai subir, tá? Então a gente joga um quilo de açúcar refinado. Muita gente tem medo de fazer essa bala, gente. Não precisa ter medo. Dá certo, eu falo sempre. Quando não der certo, você pega e guarda a buchinha na hora que você bater aqui, ó. A buchinha aqui, ó, gente, sobrou. Você guarda ela, olha aqui. Sua bala deu errado? Guarda a coisa da bala e guarda a buchinha. Coloca um litro de leite e você vai fazer um delicioso doce de coco. Olha o resultado da força aqui, ó. Ficou sequinho, ó. Aí, gente, olha aqui. Agora, então, a gente coloca aqui, ó. Os dois copos de leite de coco, sempre nessa ordem, tá? O açúcar primeiro, o leite por cima. Agora, a gente pega o dedo, que tá limpinho, tá lavadinho. Não pode mais colocar a colher aqui. Se tem gente que conhece outro método, eu não sei. Esse é o meu e sempre dá muito certo. Aí, misturou bem. Agora, nós vamos deixar aqui, ela vai ferver. Ela vai subir bastante. E depois eu vou mostrar pra vocês. Ela vai abaixar de novo. Então, gente, aí, ó. Ela começou a ferver. Ela vai subir uns três dedinhos na panela. Aí, depois, ela vai abaixar. Eu vou mostrando pra vocês. Olha como subiu, gente. Olha lá, ela tá um dedinho da borda da panela, ó. Tá vendo? Aí, depois, quando ela abaixar, assim, uns três dedos de volta. Ela vai dar uns risquinhos marrom. Aí, tá na hora da gente jogar na pia. Enquanto isso, gente, olha ali. Fazer, né, Marido? Fazer botar uma peruca. Um leite na cabeça. Aqui é tudo assim, gente. Tudo a gente compartilha. As receitas. As inchadas. As faxinas, né, Marido? Aí, gente, aqui, ó. Eu tenho a superfície da pia aqui. Bem limpinha. Já higienizei. Aqui eu vou tá untando. Eu vou untar com margarina, porque é sem sal. Né? Aí eu vou untar aqui toda a pia. Lê, 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 lê. É, gente. Aqui é bom pra toda obra, aí, ó. Cuidado do quintal. Você não é bom só na inchada, não, né, Marido? Vamos levar pra casa. Mas faz um pouquinho de tudo. Aí, gente. Olha o arranjo da semana aí. Aí, gente, olha só. Ela subiu, igual eu falei pra vocês, baixou. Agora, olha lá como que ela já vai ficando. As bolhas marronzinhas e grossas, ó. Nessa hora aqui, olha a bolha que grossa. Nessa hora, tá a hora da gente jogar ela lá na pedra. Aí eu já untei a bancada toda. Porque é sempre bom você jogar ela de um lado. E depois, na hora de cortar, cortar aonde você não jogou. Porque a pedra fica quente. E desmancha o desenho da sua bala. Vai virar, né? Tá bom, Lula? Tá bom. Pega lá. Aí, gente, ela já tá bem puxadinha pro marrom. Não, pega nos cabos em cima. Pode queimar. Tenta jogar ela mais pra cá, pra depois a gente cortar pra lá, tá? Pode despejar. Ela não escorre muito, não. Pode vir mais pra cá, um pouquinho pra cá. Pra gente aproveitar pra lá pra cortar. Faz assim, ó. Pra deixar um lado frio. Aí, vira bem a panela de boca pra baixo. Porque a gente não mexe com a colé, ó. Tem que deixar escorrer todinho ali da panela. Aí, gente, tá vendo? O fundinho, como a gente não mexe, olha, ele fica marronzinho. Agora, o que que nós vamos fazer? Espera ela esfriar ali um pouquinho. Pra começar a bater. Aí, gente, ó. Tá começando a descolar. Como é que ela vira uma casquinha, ó. Aí, nessa hora, a gente vai começar a bater. Tá bom? Ó. Ela soltou todinho da pita linda. Vamos lá, Marito. Agora, eu acho que pega pesado. Aqui. Vamos sempre no entorno da mão. Ela agarra um pouquinho, né? Gente, ó. Um pega de cá, o outro de lá. Eu vou jogando a pontinha pra ele. Tem que pegar ela quente mesmo, né? Assim mesmo. Tem que dar bolha. Tem que dar bolha. A bola é doce, gente. Mas não é fácil, não. Não é mole. Aí, ó. Ela vai clareando. Tá vendo, ó. Conforme você vai batendo, ela vai clareando. Olha que linda. Muita gente faz com um vidrinho de leite de coco, né? Mas ela, assim, não tem preço. Fazer com o próprio coco. Gente, mais uma dicasinha que eu vou dar pra vocês que nunca fizeram, assim, da primeira vez. Você começa a sentir que ela vai ficando... Dá uma gasturinha na mão, né, Angu? É, como se você fosse passando uma borrada. É, ela vai ficando gasturenta. E outra coisa, ela vai fazer uma barulhinha, né? Escuta, ó. Escuta. Quer ver? Ó. Aí já tá quase. Gente, hoje aqui o clima tá fresco. Ela tá aqui. Ah, é. Isso mesmo. Mas a gente falou, velho. Tá. Ela vai... Mas a gente tá no ponto. Ela vira mais rápido, né, dona? Você vê que tem que bater muito mais. Agora, gente, mostra aí. Já tem uma tigura untada. Aqui, ó. Não tá no tigura aí bom. Aí, gente, ó. Agora eu vou esticando. Vou passando pra ele. Tchau. Tchau. Amém. E aí, gente, olha, ela ficou na pia um pouquinho, agora ela já tá bem soltinha, ó, já tá bem começando a esfriar. O que a gente vai fazer? Passa ela toda aqui para o tabuleiro, para desocupar a pia, lógico. Aí depois, quando ela estiver bem friazinha mesmo, eu passo ela para esse vidro aqui, ó, e vou abafar e vai ficar deliciosa a nossa bala de coco. Então, gente, nós já fizemos a nossa bala, que ficou linda e maravilhosa. Agora, nós vamos fazer, vou mostrar a vocês o meu modo de fazer. Eu sei que tem muita gente que faz diferente de mim, entendeu? Mas esse aqui é o meu modo de fazer. Vou colocar a gordura de couro, que é o que a gente gosta de usar aqui. Um pouquinho de alho, né? Aqui, gente, é para o recheio, tá? Ó, aqui tem um peito de frango, que eu cozinhei na panela de pressão, e depois o marido sacudiu ele bem para mim, né? A gente cozinha na panela de pressão, gente, com bastante água, até cobrir bem, que aí, então, ele fica molinho, depois você tira os ossinhos todos e você balança a panela aí, ó, dá isso aqui, ó. Fica bem. Então, aqui eu estou refogando o nosso óleo, um pouquinho de açafrão, que nós colhemos aqui, ó, para vocês viram aí o vidro, para dar um saborzinho. Agora, aqui eu já tenho uma cebola picadinha, aqui é o nosso receio. Não colocou sal, não? Não, o peito foi cozido sem sal, o sal vai entrar agora. Gente, quem não tem o açafrão, não tem problema, não. Usa colorau, tá? A mim dá certo. Eu estou colocando o que a gente colheu, vou até botar mais um pouquinho. Dizem que isso é remédio, não sei, também ajuda. É, ele só traz benefícios, né? Agora, o colorau é só para dar cor mesmo. Acho que eu vou ter que colocar um pouquinho de colorau, porque senão o peito vai ficar branquelo, né, Marido? Olha lá. É bom. Porque o açafrão, ele dá mais sabor, mas ele dá menos cor, tá vendo? Eu vou colocar um pouquinho. Só para dar corzinha no peito. Porque o peito de frango branco, ele é bem feio, né? Olha aqui. Mudou. Muda, né? Boa cara. O açafrão dá o sabor e o colorau dá um pouquinho de cor. Você vai fazer o que? Coxinha, né? Coxinha. Fazer coxinha que as meninas vão chegar. E o serrote. Nosso serrote vão chegar. Os cavalinhos não vai tomar sombra no fresquinho. Não, estão ali, olha os dois. Tem sol. A mãe e a filha. É uma menina? É. O rio baixou bem. Está precisando de chuva também. Aí, gente, o peito já está refogando aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer agora? Vou colocar um sachezinho de milho. Coxinha, pé de milho, né? Ah, eu coloquei um pouquinho de água, tá? Estou com uma água fervendo aqui. Porque aí dá... Dá o ponto. Dá o ponto, né? Vou colocar um sal agora. Acho que eu vou até colocar um pouquinho mais de água. Mesmo que o peito já está cozido, gente, mas se você colocar um pouquinho mais de água, você vai fazer ele dar a liga. Ficar mais liguento. Ficar mais fácil de manusear a coxinha depois. Olha. Agora a gente abafa. E vamos deixar aqui. Gente, então, qual é o diferencial da minha coxinha? Aqui, ó. Todo mundo faz a massa simplesmente com trigo. Você pode cozinhar uma batata, mas eu estou fazendo uma carne ali. Eu tinha colocado a mandioca. Então, eu tirei os pedacinhos. E vou estar fazendo isso aqui, ó. Gente, a massa fica muito mais levinha. Eu estou fazendo com mandioca, mas vou repetir. Pode fazer com batata. Com a mandioquinha que fala, entendeu? Coloca um tipo de... Como é que fala isso aqui? Como é que fala isso aqui? Ai, meu Deus. É em pin? É, ou batata, ou mandioca, ou mandioquinha. Para a massa ficar mais levinha. Mandioquinha, eles falam de São Paulo. Aqui a gente fala batata, baroa. Aqui a gente fala baroa. Vocês precisam de experimentar, gente. Fazer assim, para ver como que dá diferença. Mas você mistura o trigo também no meio, hein? Claro. Vai um pouco, né? Isso ajuda a dar... Isso ajuda a dar leveza na massa. Isso ajuda a dar mais liga também, né? Isso. Aí, ó. Agora vamos... A panela já está acesa aqui. Aí, gente, eu também faço isso. Só que muita gente talvez não faz. Eu colo ainda o alho ali. Aí, muita gente coloca margarina. Eu não. Vou estar usando a banha mesmo. Então, uso um pouquinho a mais, ó. Aqui é a massa, tá? Pouca gente frita, assim, o alho para pôr na massa. Muita gente faz só a massa mesmo, sem a larga. Acho que vai ter um pouquinho mais de gordura. Eu só boto a manteiga em uma ponta. Aí, gente, eu já tenho uma água fervendo aqui, ó. Chegou fogo na caixa d'água aí. Agora nós vamos imaginar mais ou menos, né? Depois pode provar também. Põe muito sal. É, menos, né? Aí, gente, aonde que entra agora, ó. Agora vai entrar a mandioquinha que nós amassamos ali. Mandioquinha. Enquanto isso, o recheio está cozinhando aqui. Vamos deixar ele ficar bem sequinho. Aí, você tem que esperar a água começar a ferver. Aí, a gente vai acrescentar o trigo. Não se preocupa se ficou algum gruminho assim, ó. Que na hora que você vai amassar, ele vai dissolver todinho, tá? Eu, para adiantar, já tinha colocado a água ferver, né? Isso, ó. Tá vendo? Já abriu fervura. Então, agora, vamos começar com o trigo. Pode pegar o outro lá, Mariana, aqui, né? Isso aqui é pouco. Aí, gente, para quem nunca fez, né? Vai fazer assim a primeira vez, você vai ficar com medo. Parece que enrolou tudo. Só que não. Agora é mexer. O segredo é bater bem. Vai batendo. Você quer uma toalha? Toma. Deixa eu te ajudar. Quanto mais tempo você deixar a sua massa aqui, ó, mais ela vai ficar cozidinha, né? Ela vai ficar mais gostosa, tá? Para não dar aquele gosto, depois, de farinha crua. E quando tira daqui, para dar para o recheio, tem que esperar esfriar, né? Mexe, Marido. Mexe, Marido. Com a mão é quem aguenta, depois está quente. Não, mas a gente joga na pia e espera um pouquinho. Isso aí não é pressa igual a bala, não. Aí, vamos mexer. Isso, até ela soltar bem da panela. Ela vai virar uma bola. Aí, ficou bonito. E provou foi o marido. Ficou bom, Marido? Não, é. E o outro. E o outro vai ficar bom depois disso. Aí, gente, ó. Nós jogamos a massa aqui. Aí, esperei ela esfriar um pouquinho. Agora, vamos começar a bater. Amassar, né? Aí, gente, olha. A mandioquinha, a mandioca que eu coloquei aqui, ela faz toda a diferença. Não deu, porque muitas vezes a pessoa faz a coxinha só com trigo e água e sal. Aí, parece que é uma cola, né? Essa aqui, não. Além do alho que eu coloquei, que vocês viram. Fritei o alho. E ainda eu coloquei a mandioca. Olha que linda. Não agarra. A gente não põe fermento, não, né? Não. Só tem uma laça cozida, né? Pronta para a gente começar a fazer a nossa coxinha. Como eu sempre falo para vocês, que eu sou prática, eu já gosto de adiantar todas as bolinhas, ó. Ficar mais ou menos assim. Porque se eu vou aqui, vou ali, vou aqui, vou ali, demora. Então, vamos fazer assim. Aí, gente. Enquanto nós vamos fazendo as coisas aqui, nós vamos juntos fazendo o nosso almoço. Aqui, ó. Aqui eu fiz uma vaca tolada. Ó. Ó, Maripo, tá um cheiro. Olha só. Não é tolada no barro, não. Tolada na água. Uma vaca tolada com arrozinho. E esse vai ser o nosso almoço de hoje. Aí, ó. Agora, vamos voltar aqui para a nossa coxinha. Como eu falei para vocês, eu já fiz as bolinhas todas, ó. Agora, vamos amassar. Procurar deixar ela mais fininha, né, gente? Para não ficar muita massa. Sou muito boa de enrolar coxinha, não, mas eu vou tentar, tá? O sabor eu sei que tá bom. Tá bom. Tá bom. Fazer essa pontinha aí que é meio... É, enjoadinho. Tem gente que tem mais prática aqui, não tem muita, não. Esse aqui é para depois. Ó. Ah, eu sei porque que eu sinto mais dificuldade. Porque tem gente que deixa esse fundinho aqui, bem grosso. E eu não gosto, eu gosto que fica bem recheio. Por isso que a minha fica mais difícil. Tá vendo, ó. A hora de abrir a massa. Se você deixar muita massa aqui, é mais fácil, ó. Mas eu não deixo muita. É, só beleza. Redondo mesmo já tá... Tá bom. O modelo não importa muito não, né, Marido? Claro que não. O que importa é o... Sabor. O sabor da coxinha. Olha que amarelinho que ficou o peito, gente. Com a do açafrão. Você botou o quê? Mais ou menos um quilo de trigo para fazer isso aí? Não, não chegou nem um quilo. É, tinha um pouquinho numa sacola. Você abriu outra, mas sobrou. Aqui a pessoa vê, né, esse ponto aqui, ó. Que eu não sou muito de medida. Aí eu coloco o ponto. Aí, gente, olha. Agora estão todas aqui enroladinhas. Claro que não ficou uma belezura. Para ficar bem bonita aqui, você tem que colocar um bolo de massa maior. E corta ela aqui na mão, ó. Mas quando eu quero uma coxinha que é para casa, é mais sabor. Então, ela não fica com um acabamento tão perfeito, porque ela está bem recheada, tá? Agora aqui eu tenho o ovo batido. É só ir passando aqui, ó. O ovo. O pó de rosca. Gosta até de fazer assim umas duas, três, ó. Bota sempre o pó de rosca numa vasilha maior, que aí dá para você fazer umas três por vez, ó. Um. Eu uso duas mãos. É, quer dizer, eu uso as duas, sempre assim, ó. Uma só suja um ovo. Se a gente coloca o pó de rosca com mais fartura, fica mais fácil. Tá vendo? Ela tem esses defeitinhos assim, ó. Mas depois que você passa ela no ovo no pó de rosca, filma bem, ali, maninha. Some tudo. Não faz para vender, para sabor mesmo, então, não tem muito problema. E assim ficou pronta as nossas coxinhas. Aí, ó. Tá vendo? Depois de pronta não fica feia, não, gente. A nossa balinha também está pronta. E agora é só... Só alegria, só degustar. E esperar as... Saborear o serrote que está para chegar aí. Agora nós vamos esperar esse serrote, gente. Daqui a pouco elas estão aqui. Aí, gente. Aí, serrote e a Tia Penha estão chegando aí. Olha lá. Tia Penha no seu carrinho branco. Olha lá, trazendo nossos tijolinhos e mais um materialzinho para nós. Uai, invadiu o carro da Tia Penha? Eu roubei o carro da Tia Penha e a Tia Penha. Eu vou trazer todos os tijolos, mas... É que eu vou trazer um símbolo, meu amor. Ai, Maricel. Vocês trouxeram de bom, hein, Penha? Eu? Aqui, se você souber... Ai, meu Deus, quem fez isso? Coisa linda. O quê? E aí, filha? Já achei na dúvida. Finalmente chegou os tijolinhos, né? Para você matar à vontade. Vou fazer um pequenininho. Uma reforma do pulhão. Estou deslimpando ali, para ficar tendo lixo no canto ali. Bom dia! Boa tarde! Já é boa tarde, né? Está um gelo, né? Olha a linha curva de rio, tem... Tudo para nas coisas. Ei, Pizé! Estou dando um negócio para ele, eu não quero você, não. Que velho, cheio, velho para fora do... Vai, Paz. O bolo é ela, o auxílio, esse aqui. Vai, porque amanhã alguém está fazendo aniversário, né? Você acha? Quem está fazendo velho é ruim. É? Parabéns. Mas o que ele ganhou? Eu já ganho solitário. Amanhã alguém está fazendo aniversário, meu filho. Muito bom gente, recebeu a visita da minha cunhada, que ela não gosta muito de sair, não gosta de passear, mas hoje ela está aqui, que benção. O meu tem uma corcinha, é porque ele estava usando a mamãe, ele estava usando a mamãe. Não, eu esqueci. Ele estava usando a mamãe. Vamos passar bem, tia Apen. Que delícia, gente, eu amo esse bolo. Bala de coco, tem bala de coco, gente. Vamos trabalhar, meu povo. Trouxe uma cadeirinha confortável. Na hora da folga, a gente carrega pedra. Isso. Na hora do descanso. O que é que nós vamos utilizar este joelhinho mesmo, queijo? Nós vamos fazer uma parede ali atrás do fogão. Por que você parou aqui? De lenha. E aqui nós usemos para colocar uma pia. Nós vamos cortar aqui. E vamos colocar a pia. Isso aqui é um granito? É um arroz. Isso aqui é do banheiro da casa da mamãe, gente. A gente guardou e vai reutilizar. E essa madeira vai fazer um banquinho ali? Que banquinho tá? Então tem trabalho pra caramba. Sim. Então vamos carregar aqui. Descarregar, né? É, descarregar. Vida de caminhoneiro. É, gente, vai sair reforma na cozinha. Graças a tia Penho, ó. Que emprestou o carro pra vir trazer o material. Precisa o caranga. Agora a mamãe vai ganhar um tanque. Tanque pia, né? Não, não fala não que tem que ser surpresa. Ah, é que arrependimento. Fala assim que a cozinha vai ganhar uma reforma. Gente, a gente olha e parece que o fogão tava lá. Agora eu tô vendo e parece que ele tá aqui pertinho. Olha as montanhas, Tan, que linda. Não, aqui é muito linda. Ai, que linda. É linda, linda essa pedra. As crianças brincando no recanto. Pai, tá colhendo carne? É pra dar pras vizitas aqui. Marinha, a maçã aí já tá madurando. Já tá na hora de você tirar. Na hora de cortar, né? É da terra, né? Sim. Nossa, que lindo. Ah, você tá enfocando já aqui. Tá na hora de cortar. Hum, adoro banana da terra. O pé de frutapão também ficou grande, tia Penho, viu? Olha lá. Isso aí é a mudinha da mamona. Seca o café e eles não dormem. Ou eles secam na lenha. Ô mãe, acabou o gilete aqui nessa casa? Não, não tem secador, não. Pila, pila. É o frio. Tá muito frio. Tô barbudo. Tem que comprar um restaurar barba, velho. Tem. Olha aqui o chuchu, gente. Que lindo. Olha aqui o chuchuzinho já. É cheio de flor, né? Ó a rama. Olha só. Tia Penho, você viu os filhos novos da mamãe? Sim. Que lindo. Não, mãe. Nossa, olha a folhinha de peixe. Que linda, gente. Pela, a folha pegou o gancho. Não, ainda não. E as pequenas já pegou as grandes? As pequenas já estão todas iguais. Estão botando. Ô mãe, choveu aqui? Muito pouquinho, olha. Olha que rama linda de chuchu, né? Gente, olha aqui. Eu tô tentando tirar ela porque ela tava aqui. Aqui, ela foi pro pé de rosa, ó. Ela me tomou o pé de rosa. Tentar botar ela pra cá. É porque o tré segura muito varridinho. Mas se ele deixasse igual aquele batume lá, se ele deixasse sempre espalhadinho, você podia plantar taioba embaixo assim, ó. Assim tá doida, num lugar fresquinho. Olha que linda, rosa, amarela. Elas não saem não. E agora também é a hora de elas morrerem. A taioba é só no verão. Essa aqui? Essa é a, como é que chama? Ambience. Ambience. Tipo aquela, como de rosinha. Oi, oi, oi. A Tia Pia ficou presa no pé de espinho. Ai, coco, que delícia. Não, nem também. Não chuva. Não. Dentro de fã. Aqui mori essa BOC não, Já pensa, você já viu os pepini aqui? Já. Castrava. Castra? O que é castrar? Você tira essa pontinha aqui, aí ela abre o pé. E é o que? Está castrando? É o que é de flor. Eu já tive coleção, Maria. De folhagem de tudo. Parece boldo, né? Quanto é modelo. Olha que linda, gente. Joga lá no pé que serve de... A dupla. A dupla. Você pode levar isso aqui? Essa aqui é a mora. Você quer levar? Mas eu não tenho lugar, Maria. É daquela nanequinha ou daquele pé grande? Aquela grandona, daquela pretinha para passarinho. Não tenho. Eu já tive uma e cortei ela. Aqui, está produzindo já. Eu dei uma de pitanga preta para a pãe. Olha aqui, tem já produzindo. Olha aqui. É a pitanga fenomenal. Pior que você não tem. Ah, eu tenho veterano aí. Agora, Maria, fala uma coisa. Eu nem só fala com a minha irmã. Eu tenho que comer uma alfa na pescada. Sua casa não tem uma doença. Você não tem uma doença. Você não tem um visual. Eu adoro olhar a vista. Liz, passa o dedo. Assim que você vê se ela está grandinha. Se ela está pequena. Se ela é muito pequena, não tira. Aqui, mas esses pés aqui, será que o maior está no outro? Não, o grandão, não. Ela é boa para comer salada. Às vezes o pé é grande, mas... É crua, ralada e salada. Porque você é pequena. Nunca como crua. Então, joga a folha para a galinha. Eu não tenho ela inteira. Eu como como se eu estivesse comendo milho. Nossa, crua. Ai, que delícia, né? Parece milho. Eu também gosto. Sem perfeira. Tá bom, mãe. É, sim. Tá aqui, deixa eu dar para a galinha. Vamos lá. 50 ovos, tá aqui. Nossa, que delícia. 50 ovos, pai? Ali, sim. Bora, canta. Nossa. Se a casa ficou para mais caro, não é o pé? É só o ovo. Segura a perraba que eu dou a folha para a galinha. A folha é boa para comer também, né? Quem sabe? É, sim. Dá salada. Ai, Tiapena, você viu a nossa ponte? Eu vi a ponte do Ricardo. Passa aqui, Tiapena. A escada é super escada. Já passei. Vou passar aqui. Vou cair. Olha, eu vou desespero, as meninas. Olha aqui. 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 Engraçado. Parece que são tudo nove, igual. O papai fascinou a casa dela. Está tudo limpinho. É porque chega a visita. É, sim. É mesmo, bastante visita. Só que eu sou assim. Vá que está limpinho, você limpa, perde a terra. Mas eu montou, faço os montes, depois falho. Deixa eu colocar um pouquinho. Porque serve como esterco. Não, volta, menina. E aí, que joga o lixo? Ih, tomou esporro. Tem coisas que a gente vai cortando. Tomou um esporro. Deixa eu dar mais um. Nossa, olha aqui. O que? Está estragando? Madurinho, estragando. Vai para dentro, menina. Vai para dentro, menina. Deixa eu se divertir. Replantou alface? Sim. Você viu lá em cima, não? Você está usando a nossa produção, tanque produtivo. Você viu no canterão em cima? Não, não viu. Falei. Um copo de leite. Aí a pitanga começou a produzir. Olha, rúcula. Acho que ao invés de a gente ficar batendo papo, nós vamos arrancar a rúcula. Eu também acho. Fica melhor arrancar a rúcula, gente. Isso aqui é uma delícia, hein? Gente, eu comi uma salada hoje com essa rúcula, aquela beterraba, alface e cenourinha também colhida aqui. É outro sabor. Você comprar no supermercado e colher assim sem agrotóxico. E vocês viram o trabalho que dá ainda, que eles vão lá pegar o esterco e colhem. E é, assim, realmente uma... uma honra, né, poder comer isso. Porque é outro sabor. Espia lá, gente, as crianças, olha. Escuta. Tia Pinha vai levar abóbora. Ela adora abóbora. Tia Pinha adora abóbora. Tia Pinha adora abóbora, gente. Tio Ronaldo come uma abóbora do almoço, assim. Gente, a gente nunca mostrou, né, no vídeo Tio Ronaldo, irmão do papai. Não, gente, vocês... Eu prometo que eu vou mostrar pra vocês Tio Ronaldo. Tio Ronaldo é figuraço. É outra figura. O marido da Tia Pinha aí. Vocês já conhecem. É uma família de comediante. Não, porque o Tio Ronaldo é uma piada. Tá sempre trabalhando? Filósofo. Eu chamei ele de filósofo. Tio Ronaldo ou filósofo. Tá bom. Ó, que empreendimento. A colheita. Ó, Tia Pinha vai levar o quê, Tia Pinha? Broba? Carne. Ó, chuchu. Aqui, assim, a visita chega, a gente dá a carne. Chuchu e... Ó, Tia Pinha atravessando a ponte, vai, mãe. Atravessa a ponte do rio que cai. Tão, 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 tão. Bora aí, mãe. Tão, 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 tão. Tão, tão, tão. Nossa, é a vadoce, que lindo! Ó, Tia, tem alguma muda que eu... Ai, eu vou levar a vadoce pra vocês chá. Vem aqui, pai. Vem aqui, a gente dá uma benção. Benção do gaio. Se te passar o gaio. Tão, tá bacana. 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 Ali embaixo tem uma bolinha, ó. Tão, tá bacana. Tão, uma? Tão. Vamos lá, Tia, pensa. Você gosta de uma? Adoro. Nossa, acho que uma boa. Manda! Ovos de galinha. Desde sexta-feira, ontem de cima. Só que nós já comemos muito, né? Chegamos na segunda-feira, tinha cinquenta ovos, certinho? Nó. Sexta, eu catei antes de descer oito. Cinquenta ovos. Cinquenta ovos. Cinquenta ovos, seu coleu? Não. Muito bem. Então, vamos lá arrancar a cana. Ah, gente, eu tô com... Papai foi bater papo. É. E eu tô com um desejo danado. Já tem uma semana. Eu venho e esqueço. De chupar a cana. Sabe o que eu lembrei? Que aquela cana roda tinha lá na mamona. Nossa. Meu amigo até pediu uma multa pra levar pra ele lá na escola. E essa cana daqui, ela é doce. Ela é deliciosa. E logo, quando a gente tiver oportunidade, a gente vai fazer um caldo de cana de pastel, gente. Que a gente tá numa correria tentando fazer tanta coisa. Epa, madeira! Não. Caneira! Não. Caneira! Vamos experimentar. Vamos matar à vontade. Nossa, menina. Dá um aí. Vamos. 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 reminders. o aniversário dele não é hoje. Vai ser amanhã. Mas. Nós vamos. Comemorar. Aproveitar que chegaram aqui as meninas e a tia Penha. Então. o anniversary dele. ta chique gente. massage em pala do corpo. Olha! quando a gente nasce até aos vinte anos a gente quer ficar velha. e depois de. 20 anos e fala. Querida cada vez que pareется. e o marido, ganhou a festa. eu norada fazemos pra describeda. eu vou fazer já 65 anos. Vamo cantar pra ele. então sírio? Vamos. Para benissimo. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Agora vamos achar. Venha, fez o cafezinho, você parou lá, né? É isso aí, gente, é um prazer poder compartilhar esse momento aí com vocês. A gente ama muito esse coroa aí, essa criança. Coroa o que? Eu tô na flor da idade. Eu amo a massa. Deixa eu ver se a minha cunhada fez um café. Tá quase acabando, vou ter que fazer outro. A minha cunhada fez um café bom, viu? Mãe, fenomenal. Ficou boa, filha? É, pai. No meu aniversário não teve coxinha, não, hein? Você teve canela. Aqui. Aí, gente, como eu disse pra vocês, a massa fica bem airada quando se coloca uma batata ou um pouquinho de mandioca. Venha, manda ver. Eu dei vontade de comer um saco só da massa. Eu vou dar massa. É desse jeito que eu ia fazer aniversário por meio de seis meses. É uma boa. Oi, o passarinho veio te parabenizar, pai. Vai lá, escuta. Bissogante. Ah, lá, lá. Escuta o passarinho tentando parabéns. E aí, vai dar parabéns. Ih, pai, vai dar parabéns pra você, hein? Tá impressionante. Assim? Sim. Do jeito que você quiser, o bol é seu. Pode até comer, pode até dar uma bocada, hein? Pode até meter o meu dente nele. Você vem aqui, ele pacifica. Ele tá tirando o pedaço que ele vai deixar aí pra gente dividir, né, seu amigo? Cadê, ó? Olha que cheio. Olha que lindo. Sabe cortar mesmo. Aí, pra que que você vai dar o primeiro pedaço? Ah, nem pensou, Ian. E não dá não pra ver se você não vai apanhar aqui. E aí, portão, cada um, e vai. Tom, 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 tom. Pode não desagradar. Agora nós vamos degustar o bolinho dele aqui, gente. Mas o certo, quem merece. Bolinho de frutas. Delicioso. Beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau, gente. Talvez daqui a pouquinho, né? A gente volta, deixa eu ver. Até se outra coisa. Tchau. 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 Música